O Corinthians entra em campo hoje, pressionado, mas tem uma questão fora de campo. Eu quero ouvir os dois especialistas em Corinthians. Que a Gaviões quer, pretende tocar sozinha uma vaquinha para quitar a dívida da Arena. Tem reportagem aqui no UOL, reportagem do Perrone e também do Lucas Muzete. Eles contam hoje que a Gaviões da Fiel avisou o Corinthians antes de se reunir com a Caixa Econômica para discutir a quitação da Neoquímica Arena. A ideia da torcida organizada é fazer uma vaquinha com os torcedores corintianos e pagar o estádio por meio de uma doação. Segundo o presidente da torcida, não houve uma aprovação formal do Corinthians e pode ser que o plano ocorra sem passar pelo clube, com os torcedores bancando por eles mesmo o valor. Só que o valor é nada menos do que 700 milhões. Mas, Casagrande, eu vim de longe, como diz o José Trajano, e eu me lembro bem, e acho que vocês talvez se lembrem também, que antes do Corinthians ter seu estádio, ali nos anos 70, até nos anos 80, sempre tinha uma história de vaquinha. Não, é o torcedor que vai comprar, vamos aí comprar um carnê do estádio. Esse negócio nunca saiu. Vamos combinar que não é tão simples assim. Não, tem uma história bem interessante. Em 1971, aconteceu a mesma coisa, só que foi proposto pelo presidente do Corinthians na época, Miguel Martinez. O Corinthians queria contratar o Paulo César Caju. E aí se espalhou faixas pela Marginal, algumas pontes, lá no Vale do Angabaú, que pedindo para a torcida colaborar para o Corinthians contratar o Paulo César Caju. Teve até uma iniciativa que não foi realizada, porque eu pesquisei isso essa semana, falei com o professor Celso Muzelti, perguntei para o Juca, o Juca não sabia, o professor também não lembrava dessa situação e eu li. Então, essa situação não aconteceu, senão o professor ia saber. Porque o Miguel Martinez ia propor, ia organizar uma noite de vigília num sábado, dia 6, que eu não sei o mês, era num sábado, porque o jornal era da época ali, uma noite de vigília ia cobrar um suposto pedágio ali na frente do Parque São Jorge para que arracadasse dinheiro para ir no Rio contratar o Paulo César Caju do Botafogo. Quer dizer, naquela época foi o próprio clube que propôs a ajuda do torcedor corintiano para ir contratar um jogador. Agora é completamente oposto, até porque essa diretoria do Corinthians e a anterior não passa confiança alguma, é muito duvidosa, muito duvidosa as iniciativas que eles estão tomando desde 19 para cá, desde 20 para cá, então ninguém ia confiar e dar dinheirinho lá para eles, para eles comprarem o estádio, pagarem o estádio. Mas a iniciativa da torcida, eu acho que não anda, sabe? Eu acho que é muita coisa, eu acho que, assim, e vamos supor que andasse, vamos lá, vamos pensar, a torcida do Corinthians pagasse o estádio. O estádio ia mudar de nome? Ia chamar Arena Gaviões, por exemplo? Boa pergunta. E aí, Mili, o que você acha? Então, assim, não existe vazio de poder, não existe vazio de poder, alguém ocupa, e a Gaviões está ocupando um vazio de poder deixado por essa administração corintiana, o anterior também, mas eu acho que a Gaviões avalia que pagar o estádio já é meio que eu me ando para o time sair desse lugar. Eu acho uma iniciativa romântica, não sabemos se vai dar certo ou não, se der certo, haverá qual é a contrapartida, como o Cazão falou, né? Porque, se der certo, então a Gaviões vai ter que ter um lugar formal na mesa de decisões, não é? É isso que eu acho que seria o justo. E as demais torcidas organizadas também, que acho que já deveria ser assim, porque o pior que pode acontecer é eles terem um lugar informal na mesa, que é o que já acontece, porque fica estranho, né? Então, eles participam, mas participam de forma sigilosa. Isso não, não pode. Então, vamos ver para onde essa história vai. Acho uma ideia interessante, romântica, vai dar um bom filme se acontecer, porque é um filme bonito, uma história de amor, inédita, uma torcida que quita a dívida do estádio diante de uma diretoria negligente para ficar no mínimo, né? Com suspeitas de crime, etc. e tal. É dura a situação do Corinthians, é dura. A Gaviões está ocupando um espaço vazio de poder. Um negócio, Tironi, só uma coisinha. Vamos supor, Mili, que isso aconteça, né? Vamos supor que aconteça. É uma desmoralização total para a política corintiana interna, né? Aí ninguém manda mais nada, ninguém tem poder nenhum, ninguém tem atitude alguma, ninguém consegue resolver problema nenhum lá de fora. Aí eu sugeria para a Vaquinha ser maior ainda e comprar o Parque São Jorge e tirar todos esses caras de lá, entendeu? Já que é para organizar e limpar o Corinthians, não adianta só comprar o estádio, sabe? Vai quitar a dívida, o Corinthians vai poder, vai ganhar mais dinheiro. E aí? Esses caras vão trabalhar direito esse dinheiro que vai entrar? Sabe? Então a limpeza tem que ser geral. Olha aqui, o Júlio César Bruno fala, adianta pagar o estádio e o Augusto continuar lá? Essa é outra questão de todas as questões envolvendo o Corinthians, que tem questões dentro de campo também. O Corinthians entra em campo hoje, vai encarar o Internacional. E a pergunta da nossa enquete é a seguinte, quem termina a noite na zona de rebaixamento do brasileiro? E aqui o Corinthians está na liderança. 50% eu acho que é o Corinthians... Mas você sabe que pode entrar 3, né? Você sabe que pode terminar a rodada com 3 grandes na... O domingo já estava assim em algum momento. Eu acompanhei a rodada do domingo, enquanto o Criciúma ganhava e o Grêmio empatava, a zona de rebaixamento era Vasco, Corinthians, Fluminense e o Vitória. Isso mesmo, isso mesmo. Pode ter os 3 na zona de rebaixamento, é verdade. Mas aqui na nossa enquete está quem termina a noite na zona de rebaixamento. Corinthians, 50%, Fluminense, 30%, Grêmio, 2% e Vasco, 18%. E aí, está no olho do furacão a campanha do Corinthians. Por enquanto, no Campeonato Brasileiro, é apenas uma vitória contra o Fluminense, depois 4 empates e 4 derrotas. E já começou um zoom, zoom, zoom de cobrança sobre o Antônio Oliveira. É justo, Mili? Acho que não, né? Diante de tudo que a gente está vendo e que está acontecendo no Corinthians, como é que esse barulho não chega no campo? É claro que a gente pode criticar a escalação, a gente pode criticar a maneira como ele muda o time, ou não muda no intervalo. Há espaço para crítica, sim. Não acho que o Antônio Oliveira vá ser o grande treinador no Corinthians e vá fazer história. Mas a gente nem teria como exigir isso dele, né? Porque como é que isso não chega, o barulho não chega no campo? Como é que você trabalha com um barulho desses fora do campo? Não há, não há como. A diretoria já mudou inteira, já teve gente que saiu, você não sabe se você vai receber, o patrocinador saiu, o Corinthians não tem goleiro. Quer dizer, é injusto falar isso, né? Tem o Matheus Donnelli, mas de uma maneira simbólica, não tem goleiro, não tem patrocinador, não tem futuro. Então vai o que? Ah, o problema é o Antônio Oliveira que está escalando no 4-3-3. Não acho justo, né? Com ele que seja assim. Então acho que Corinthians e Fluminense vão fazer, podem entrar sim na zona de rebaixamento, mas se eu tivesse que escolher um time só, eu diria que é o Vasco. O Vasco tem ainda menos recursos em campo para fazer um campeonato brasileiro que tire ele dessa zona até o fim do campeonato. É muito triste. E ontem, só um parênteses sobre o Vasco, ontem o Pedrinho falou, né? Deu entrevista ali e tal, e falou, a SAF está quebrada. A tal da 777 que chegou aí para comprar o Vasco, está quebrada, não tem dinheiro, não sabe o que vai fazer. Um tiro na água, parece bem claro, né? O Vasco é um outro caso de polícia, né, gente? Porque assim, quem aprovou a venda para a 777? Quem foi lá buscar a ficha e falou, nossa, é uma empresa idônea, podemos vender sim? Porque nenhuma pesquisa indicava isso. Uma empresa com sete anos de mercado, uma empresa que não entendia nada de futebol, com sede Miami, no mercado financeiro, que agora é suspeita de praticar golpes. É isso que está sendo analisado. Quem foi, quem foi dentro do Vasco que falou, ah, vamos vender, vamos vender sim que é um bom negócio? O Pedrinho foi um deles. Não teríamos que investigar por que é que eles falaram isso? Da onde eles tiraram isso? Quem foi que vendeu o Vasco para essa empresa? E venderam a toque de caixa, hein, gente? É uma história que precisa ser recuperada. É caso de polícia, é isso aí. Eu acho que tem que ser investigado. Todo mundo que deu ok para isso. Bom ponto, muito bom ponto. Ô, Cazão, queria que você falasse, então, portanto, do Corinthians. O Antônio Oliveira tem alguma responsabilidade nessa campanha, por enquanto, ruim e preocupante? Então, eu não gosto dele como treinador. Eu acho que ele mexe muito mal no time. Mas não dá para colocar essa responsabilidade em cima dele. Olha o time que ele tem na mão. Olha o vulcão. Ele trabalha dentro de um vulcão em erupção, ao mesmo tempo, sabe? Sem se queimar. Ele não pode se queimar. Ele está dentro de um vulcão, treinando um time. O vulcão está em erupção e ele tem que ficar no meinho para não se queimar. Cara, é praticamente impossível. E se você for pegar o histórico recente dos últimos anos do Corinthians, o Corinthians, a cada ano, faz um time pior. Isso acontece desde quando... O Corinthians foi tricampeão 17, 18, 19 do Campeonato Paulista. Em 20, resolveram mudar tudo, que eu acho que tinha que mudar mesmo. Estava muito chato o jogo do Corinthians, na época do Carilli. Já o último título de 19, já não ganhou o tricampeonato, mas já não foi nem festivo, sabe? A torcida chiava, porque o time jogava mal, era aquela coisa que era tranqueira feia. Em 20, trouxeram o Thiago Nunes para fazer uma mudança de escala, de time, né? De modo de jogar, de estilo de jogo. E também tiveram a genialidade, algum gênio achou que trazer o Luan por 22 milhões iam recuperar ele aqui. Eu tenho que falar uma coisa. Quando o Renato encosta no jogador, não compra. Não compra. Quando o Renato encosta no jogador, não compra. Porque o Renato, ele dá chance até a último fio do cara. O Renato gosta de recuperar jogador. O Renato não é cara, não é treinador de dispensar jogador, de colocar fora do grupo, de mandar treinar separado. O Renato é um cara que ele... Ele pegou o Léo Moura, pegou o Cortez, Jael, Cícero, o próprio Maico, o Diego Souza. Ele faz, ele busca jogadores que estão já sem crédito no mercado e faz o cara jogar pra cacete lá. E com o Renato, o Luan tinha sido campeão da Copa do Brasil, Libertadores, Rei da América, né? E depois, nem escalado, nem relacionado era mais. O Curitius foi lá e comprou. Beleza. Fez essa contratação. Foi um escândalo, né? O Luan, o Curitius foi... O Luan no futebol, de 17 pra cá, de 18 pra cá, foi um escândalo, né? E aí, o time começou a cair. Começaram a... O time foi, cada ano, foi perdendo mais... Foi ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. O ano passado já tava fraco. Jogou até o final pra fazer o rebaixamento. Esse ano, o time do Corinthians, cara, ele é muito fraco. Ele não tem... Primeiro que tem pouquíssimos jogadores ali, no time, que conhecem a história do Corinthians. Talvez muitos ali, nem no Parque São Jorge foram. Muitos. Eu acho que nem conhecem o clube ali. Então, essa falta de identidade dos jogadores do Corinthians com o clube, isso foi se perdendo, isso sempre foi o forte do Corinthians. Uma das coisas que o Corinthians tinha dentro do campo, de muito diferente dos outros, era a identificação dos jogadores com a história do clube e com a torcida. Era uma coisa muito próxima, era um pacote único. E o Corinthians foi perdendo isso aos poucos. E hoje, esse time do Corinthians, zero identificação com a história do clube, zero identificação com o Parque São Jorge, e muito pouco identificação com a torcida. A torcida olha para o campo, está ali, contrataram os jogadores, bem legal, acho que é bom, tomara que jogue bem, tomara que entenda. Mas não é o Corinthians, não tem cara de Corinthians. Quando se fala, esse time tem cara do Corinthians, esse jogador tem a cara do Corinthians, não é porque o cara vem e joga bem. Não, a cara é ser do jeito que o Corinthians sempre foi na história. E esse time não tem nada disso. eu não vejo nesse time possibilidade de recuperação. Não estou falando que vai cair, mas eu estou falando que não vai sair dali. Dessa posiçãozinha que está. Vai ficar na zona de rebaixamento, vai sair, vai ficar, vai sair, vai ficar desse jeito. Porque é um time que não tem dentro dos jogadores o espírito que sempre o Corinthians teve. Que de raça, de luta, de quando está bom, quando não está legal, vai na raça, quando está bem, sabe jogar, ganha fazendo gols, ganha dando espetáculo, ganha jogando bem. Esse Corinthians não tem nada disso, gente. Nós entramos numa outra era. Não sei se o Corinthians vai conseguir fazer um outro time daqui para frente que realmente os jogadores conheçam profundamente a história do Corinthians. Eu acho muito difícil acontecer. E dessa enquete que você falou, eu acho que o Fluminense continua na zona de rebaixamento, eu acho que o Corinthians entra na zona de rebaixamento e eu acho que corre o risco do Vasco entrar também. E aí o